Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Moisés da Cell Master e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre esse adaptador, né, ou plugue que seja, para facilitar quem tem comprado vários produtos, né, que vem em seringa, tipo fluxo, tipo tinta UV ou alguns outros produtos. O que que acontece? Muitas vezes a pessoa começa a utilizar esse produto aqui e chega num ponto que ela não consegue empurrar mais com o dedo, com outra ferramenta, então acaba dificultando o trabalho. E se você tem um dispositivo como esse aqui, basta você conectá-lo aqui, ó, né, e aí você tem como se fosse uma seringa aqui para você usar o máximo do produto até o final, né, é uma peça em alumínio muito resistente que dá para você utilizar em vários produtos que você tem aí em formato de seringa, então muito prático, né, muito bom para você utilizar na sua assistência técnica. Valeu pessoal? Existem uns outros modelos também no nosso site aí, né, dê uma olhadinha, esse produto eu vou deixar o link dele para quem tiver interesse em comprar na descrição desse vídeo aí, valeu? Caso você tenha alguma dúvida, pode utilizar o campo de comentários que a gente responde assim que possível. Deixa seu like aí, se inscreva no nosso canal e até a próxima!